Ah rapaz, eu queria uma pombinha de estimação, só que ela tava com mau cheiro, tava sem tomar banho Eu falei o que que eu vou fazer, então fui no shopping, comprei um perfume pra poder passar nela E a vendedora da Natura me indicou o caiaque, falou Hermínio você passa caiaque nela que ela fica cheirosinha Aí eu fiz essa música aqui ó, presta atenção na colheragem Eu comprei um perfume da caiaque, pra passar na minha pomba fedendo Eu comprei um perfume da caiaque, pra passar na minha pomba fedendo A bicha tá fedendo pra caramba, eu vou passar caiaque nessa desgrama Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Pute o soro pra bater no paredão, pra laçando, pra laçando vai Hermínio Félix, surra de paredão Eu comprei um perfume da caiaque, pra passar na minha pomba fedendo Eu comprei um perfume da caiaque, pra passar na minha pomba fedendo A bicha tá fedendo pra caramba, eu vou jogar caiaque nessa desgrama Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Caiaque na pomba, caiaque na pomba, caiaque na pomba Claraque na pomba, caiaque na pomba Puxa o soro pra bater no paredão Caiaque na pomba, caiaque na pomba Caiaque na pomba Não, não, não